Salve, gurizada! Começando mais um vídeo pro canal, já deixa aquele like pra nós Pra você que tá chegando agora, prazer, eu sou o Camargo Racer Gurizada, aqui começa um vídeo Vídeo meio polêmico, que vai ser interessante da gente saber essa parada aí Hoje nós vamos gravar o Cruze contra esse camarada aqui, ó Esse, cadê, cadê, cadê? Puta meta, tá ruim Aê, esse aqui Esse up, quem lembra dele? Do bezerrinho Pegou o apelido, né, mano? Suave na nave? De boa Gurizada, o bezerrinho hoje mudou o carro dele, não é mais aquele up original com escape full Hoje a gente vai falar um pouquinho pra nós do que ele fez no carro dele A princípio eu já tô vendo aqui que fez até um swap de freio, mano, ó Trocou o disco, as pinças, dianteira, não, traseira, tambor, não mudou nada E aí, nego, o que você fez nesse carro? Conta pra nós um pouquinho do que você já mudou daquela época que a gente gravava pra hoje Bom, hoje ele tá stage 2 da Overracing Tem inlet, que é onde tira aquela parte da boca do intake pra turbina E fiz freio, só, mapa Porque dá um pipe e... Já tinha, escape, já tinha Só colocou mapa, freio e inlet, só Certo, o intake? O intake é... É aquele padrão original? É, no original, na caixa original Caixa original, só o filtro esportivo Entendeu Tá hora E o mapa é o famoso... Tudo que dá Tá nada É bem nascido, como falam Hoje nós vamos ver, gurizada, o que vai dar esse stage 2 contra o Cruze 1.4 Turbo original, né? Vocês já viram vários vídeos desse carro no canal Vocês sabem do potencial, do tanto que o carro anda E hoje nós vamos ver o que vai dar contra o up do nosso amigo Arthur E bora pra pista, gurizada, chega de rolo Aqui não tem como deixar a ficha técnica, porque o cara é tudo alterado, ele não passou no Dino ou já passou? Não passei Então não tem como deixar a ficha técnica Então bora pro game, nada mais melhor do que a gente saber o que vai dar acelerando Bora pra pista Bom, vamos lá, gurizada, vamos começar Cruze 1.4 Turbo E upstage 2, tudo que dá Vambora pro game? Então vamos Vem mais pra cá um pouquinho Aí, parou Beleza Pode descer, boi? Pode vir Show de bola Vamos lá, terceira buzina, tchau, obrigado Gurizada, um recadinho rapidão pra vocês aí, mano Já já a gente volta com o vídeo aí Gurizada Todo mês chega pra mim Um box do pessoal do Car Club, mano Se você querer também, todo mês, ganhar uma caixinha de presente Eu falo que é uma caixinha de presente, mano Porque vem várias coisas nessa caixinha Como vocês podem ver, vem uma camisa pra mim agora Tamanho G Do Hot Hat Com a frentona do Megane RS Esse mês foi o mês de De vir aí os brindes E os presentes aí Tudo relativo ao Renault Sport Megane RS Você vê, né? Que coisa, né? E eu tenho o Sandero RS Que da hora Veio 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 quase parecido com o meu carro Veio um cartãozinho do Hot Hat Veio um cartãozinho aqui falando Sobre a velocidade máxima do carro País de origem, etc e tal Veio o cheirinho do RS Veio um reparador de pneus, mano Isso aqui é muito bom, né? Principalmente pra quem viaja direto Adesivinho, ó Dos carros Então, Cruzada Você quiser ganhar Todo mês Ganhar não Chegar na sua Você quer que chegue na sua casa Todo mês Uma caixinha dessa aqui, mano É só você entrar em contato Através do link Que eu vou deixar na descrição Desse vídeo aqui Assina o seu pacote, mano É um valor simbólico E todo mês Eles lembram de você E mandam uma caixinha Com itens diferentes Com temas diferentes, tá ligado? Esse mês, por exemplo Foi o tema aí do Megane RS O mês passado Tinha sido um tema Do, se não me engano Da nós Chegou o adesivo da nós Uma camisa da nós, entendeu? Chegou várias coisas Relativas ao nitro Então, show de bola Quer ganhar uma caixinha todo mês? Entra aí na descrição do vídeo Clica no link Chama os caras aí E assina o seu pacote aí Do Car Club Bora pro vídeo agora Rapaz, o upzinho Cantou alto, hein, velho Ô Vamos ver agora Se daí pega ele Será que dá pra pegar? Lembram que Nós fizemos já Um comparativo com o Upstage 2 E nós buscavamos ele de alta Vamos ver agora É Esse aí Pelo jeito Tá bem nascido, né? Bem Bem nascido, né, Arthur? Olha lá Chegando ele, ó Só que não vai passar não Porque é até na árvore aqui, ó Chegou na árvore Tira o pé E freia Rapaz O upzinho do cara Tá na maldade, hein, guri? Depois nós vamos conversar com ele Pra ver essa conversa aí De Stage 2 Vamos ver, vamos ver Aqui no canal Não pode ter mentira, hein, cara Não pode ter mentira Se tiver três Já fala logo Bora lá Vamos fazer mais um Tá subindo um carro aí Tá no meio da baixada Ah, tá vindo pro nosso lado? É Tá Beleza, vamos esperar aqui então Vamos lá, gurizada Mais uma puxada Sai no parado Aqui, ó Aqui Bora pro game Pode descer, nego? Boi, pode descer? Pode descer Show Vamos lá Olha o tanto que abre a segundinha, mano Ué O que que foi? Ah? Oxi Vamos voltar lá Bora lá, gurizada Mais uma parada Cara, o cruzezinho Ele larga bem pra caramba, velho Por ser um carro automático De primeira marcha Você vê o pulo que ele dá na frente Do 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 upzinha Só que aí é o up stage 2 E meio Andando Arthur, você não me engana, viado Você não me engana Mas, ó Eu acho que de alta A gente vai dar um trabalho pra você agora, hein Não sei não Vamos ver Rapaz, tá vindo um forte o cruze aqui, hein Olha só Tá subidinha Subidinha, parece que o upzinho vai dando Uma caída na cara Aí a gente vem chegando de alta Ah, ele freou Vamos agora de primeira a 20, gurizada Vamos rolando Que eu acho que pro cruze não vai ser vantagem Porque pelo que eu tô vendo Ele tá tendo muita vantagem Saindo parado o cruze Rolando, não sei É o que a gente vai ver agora Informação A gente tem que primeira a 20 É voltada por hoje A gente tem que dividir em A gente tem que dividir em A gente tem que dividir A gente tem que dividir em A gente tem que dividir em Você acha que é É muito bom pra ele? Entendedores entenderão Vamos lá Primeira a 20, gurizada 20 ou 21 quebradinho Vamos lá, vamos ver o que dá aqui Aqui, ó Vem aqui 30 3, 2, 1, vai Oi Oi, boi Show Não, o que eu falei, ó Saindo rolando, mano Nós saímos da de primeira a 30 ainda Pra dar um pouquinho mais de vantagem Pro cruze Porque, tipo, ele Primeira a 20, ele tá abaixo de 3 mil Ou seja, é uma rotação péssima pra ele Tá ligado? A 30 ainda é até melhor um pouquinho Mas olha a diferença, ó Aí agora na descida Que a gente vem começando a chegar perto dele, ó Vem chegando perto Vem buscando Vem buscando Olha lá, ó Vem buscando Aí vai chegar na árvore Que é o ponto de chegada Aí ele já tá quase, ó Chegou já bem perto, já Tipo, de alto o cruze vem buscando Mas nesse trecho que a gente tá aqui Não é o suficiente Pra buscar esse up aí, mano Esse up tá andando muito Bora agora, gurizada De segunda a 60 3, 2, 1, vai Olha ali o upzinho Como que estilinga, velho Na frente Pode vir Quem tá na pista ou perdo, tá? Show E olha que nós saímos Uma rotação boa agora Que é a 60 por hora Pro cruze, né? Vamos ver se a gente vai pegar Agora ele de alta Tá saindo segunda a 60 Que eu acho que não vai, mano E eu tenho comigo que acho Que não vai pegar Vamos ver, vamos ver Acabou a descida Agora chegou a subida Que é onde dá uma matada No up Cara, tá buscando forte o cruze, hein, mano Tá buscando forte o cruze, ó Segunda a 60 Olha o cruzezinho, ó Olha o cruzezinho Passando, ó Buscou forte agora Cê é louco E é isso aí, gurizada Esse foi o comparativo Cruze 1.4 turbo original Contra o Up TSI Stage 2 Do nosso amigo Arthur Segundo ele Tá Stage 2 A cidade inteira Tá falando que ele tem Rotor trocado Mas Eu não consigo Provar Nada disso Pra vocês Né? Mas cês viram aí, ó O tanto Que o carro dele Tá andando, mano Parabéns, Arthur Seu carrinho Tá voando, velho Cê é louco Vamo lá Vamo parar lá Pra nós finalizar o vídeo E trocar as ideias Já tem comentário Falando que seu carro Não tá Stage 2 E aí? Stage 2 Bem feito, rapaz Bem feito Não tem rotor trocado Não, olha aí, ó Não tem esse trocado Não, olha lá Não dá pra ver daqui, né Olha lá Olha lá o que, mano Olha lá o que Tô vindo lá pra dentro, lá Não tem, cara Bom, cruzada Quem tiver desconfiando aí Se tem eixo Ou rotor trocado Desse up aqui, ó Ele falou que tá disposto A desmontar Desde que o cara Apaga toda mão de obra É, pra provar Faz o pix que eu desmonto Que o carro dele Não tem rotor Porque a gente já tinha feito Inclusive com o mesmo mapa Que o seu carro tem É E ele andou de alta Mas de alta O cruz vem, atropela E vai embora É E o seu Deu muito mais trabalho Do que o do outro Que a gente andou Só tem um fator Que todo mundo fala É que, por exemplo, assim Tem carro original de fábrica Que sai da fábrica Com 99 WHP De roda Certo E tem up Que sai com 102, 105 Então quando você faz Remap Stage 2 Aumenta de 30 a 35 WHP Às vezes o up do Pedro Era um pouco mais fábrica Mais fraco de fábrica E foi pra 135 de roda E às vezes o meu tem 140 E o dele é aquela versão Que tem um rackzinho Parece que ele é mais alto Um pouquinho É Ele não tem mola O seu já tem O dele é a versão cross Tem um pouco mais de peso Não é muito mais Mas tem mais peso Entendeu Não tem escapamento Não tem mola Entendeu Essas coisas influenciam Mas é isso aí, gurizada Esse foi o comparativo Do Cruze 1.4 Contra o Up Stage 2 Tem até um Instagram Up Magno Ele falou que se tiver Stage 2 Na cidade mais forte Que o dele Ele falou que casa Uma caixinha de Heineken Pode vir Chama Ele falou desse jeito Ele tá falando Não foi eu não Foi Gurizada, é isso aí Deixa o like Se inscreva E até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau